Quando você me toca na hippie a pele Duas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá me enganando o quê? Tudo fora do normal O homem da gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos o casal Eu não tô aqui doer Eu não tô ali demais Com minha ficha limpa de saudade Fica perseguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu não tô aqui doer No caso eu Tô indo e parco minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu não sou fé, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também Eu não tô feliz, você também A gente tá me enganando o quê? Tá tudo fora do normal O homem da gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos o casal Tudo fora do normal Tudo fora do normal Tudo fora do normal Tô indo e parco minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida De cabeça erguida De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo e parco minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida De cabeça erguida Eu não sou fé, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Eu saí Eu não sou fé, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu saí Muito obrigado!